E aí, Felps, você podia estar fazendo tantas coisas, festejando, jogando, ouvindo música, dormindo. Será que vale a pena? E aí, Felps falando e bem-vindos ao meu canal, Adventure Capitalist, Júlio Lindo. Caso você não conheça essa série, é uma série onde a gente tem dinheiro, começa com um pouquinho e do nada você tem 19 milhões. É isso, não do nada, porque demorou um tempo. Muito dinheiro, mas é, você vai gerenciando umas coisas, vendendo limonada, que é muito foda. Vai pra lua. Caso você queira acompanhar a série toda, tá aí na playlist, aí na descrição, pra vocês verem a progressão toda. Não se esqueça de assistir os outros, porque é muito importante e bora. Como de costume, 72 horas, eu não sei porquê, mas acaba acontecendo 72 horas fora. Por isso que eu não tô tão foda, não é em todo dia. Tem que ter preparação e muita dedicação e muito amor. Amor, principalmente. Mesmo com essa grana toda, a gente não consegue comprar 100 jornais. Vamos ver os investidores, só pra eu já sair pelo quarto ali e não voltar mais, Que aí eu já fico acentrado. Puta que pariu. 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 Tô com 226 setilhões. E tem 78 setilhões. Sete milhões. Sete milhões. Um setilhão. Um setilhão. Já é quatro vezes o que eu tenho. Mas não vai ser assim. Vamos primeiro aqui. Bola pra frente. 278, 19 milhões ou novendecilhões. Vamos pros upgradezinhos aqui. Não vamos pros upgradezinhos aqui. Vamos dar um upgrade de 100 aqui nos mais baratos primeiro. Como por exemplo, 1900 limonadas. Fih, acabou. A sede. Acabou a sede. Acabou a sede de limonada pra todo mundo. Bebam água. 1600 bases de petróleo. Barris robóticos. O que isso significa? Não sei. É robô. O robô é legal. E petróleo, dinheiro. 1400 banquinhos só pra ficar. Banco. Não sei. Dá dinheiro. Dinheiro. 1300 filmes. Crossover. Eu acho que isso aí é tipo pegar dois caras completamente de mundos diferentes e colocarem no mesmo filme. Juntamente com vampiros zumbis. 1200... Não. 1100 pizzarias. That's amore. Isso é amore. 1200 donuts. Long john, long johns. 1200 hóqueis. Fábrica de clonagem de jogadores. Zingando e invertindo. Nossa, clonagem. Já tem na lua faz tempinho já. Esse hóquei aí. Trazado. O upgrade aqui, número 1. Deixa tudo vezes 7. Foda pra caralho. E é pra eu empregar a humanidade. Vamos comprar aqui. Tá vezes 7 tudo. Tudo. 1100 lava-rápidos jatos. Saturação planetária. O que significa isso? Não sei. Eu acho que é cheio de carro. Saturou carro. Carro pra todo lado. 2000 limonadas. Caralho, vamos. Imposte bro. Memes. 1500 banquinhos, então. Vamos lá. ATM's. Muito amáveis. A máquina de sacar dinheiro. Deve ser alguma coisa assim. E tá crescendo diante dos nossos olhos aqui. Tá subindo muito. 1200 barquinhos de camarão. Começou. Eu não consigo mais traduzir nesse meio tempo. Tá muito rápido. É muita palavra. Basicamente começou uma guerra pelo camarão. Começou a guerra do camarão. Loucura. 1700 bases de petróleo aqui. Vamos pegar. Preço da gasolina ficou razoável. Ah, entendi. Sei lá. Compram mais. 1400 cineminhas. Este é Phelps. E hoje ele está com um problema. Ah, sério? 1300 hóqueis. Não, eu não vou pegar 1300. Foda-se o hóquei. Vamos pegar os upgrades aqui. Para o nosso jornalzinho. Charme pelos velhos tempos. Eu acho que é um jornal assim mais antiguinho. E para o nosso Lava Rápido Jato. É um adaptador de caixa de fósforo. Eu juro que eu tentei entender. Não foi. Comprei. Dá dinheiro, beleza. 80 septilhões já. E vamos resetar? Não, vamos para a lua. Lua aqui de boas. Ganhei muito. Vamos ver esses vestidores. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, vai ficar muito rápido. Então vamos começar a gastar grana. aqui porque as coisas estão custando quadrilhões. Eu tenho 22 quintilhões. Não que seja muito porque ali atrás. Ali atrás. Ali é a terra. Ali era a lua. Agora é a terra ali, ó. Ou aqui é a lua. Eu não lembro. 100. 100 lobisomens. Furry fandom. Então a gente tem uma fandom peluda. Eita, nóis. Agora você está cozinhando com N20. O que aconteceu? 25 de tudo. Agora você está cozinhando com N204. Tudo ficou dobrado. Ah, Profit Speed. Ficou mais rápido tudo. Caraca, eu gastei muita grana. 100. Deve ser quebrado aí. Vamos, vamos. Queijinhos. Havarti. Colheita de Havarti. O que é Havarti? Havarti. Ah, é um queijo. É óbvio. Queijo da Dinamarca. Hum, queijinho. Nosso Expresso Lunar agora vai dar um upgrade de... Diretivo otimista. Optimist Prime. Optimist. Vezes os cloninhos. Double Down. Do dobro para baixo. Não sei. É clone. É tudo dobro. É, acabou. Vamos resetar aqui. 23 mil anjos. Resetei. Belezinha. Será que aqui não tem aquele Easy lá para comprar tudo para mim? Aqui custa 11 mil anjos. Eu não vou pegar porque é metade do que eu tenho. Melhor não. Nossa, está dando muito aqui. Está dando. E se está dando? Agora que resetou, vamos voltar para a Terra. E dá para comprar 1.300 Hockey. Vamos lá então antes de resetar. Agora sim, coisinhas explosivas. Mata logo o todo. Parece que eu odeio o Hockey, mas eu não ligo mesmo. Mas olha, ficou bem mais. 7, 7, 7 milhões. 7, 7, 7 milhões. Resetei. Já ficou tudo para comprar de 100 em 100. Já fica mais fácil. Mas como vocês já viram no último episódio, aquele negócio está rápido. Do nada ficou muito rápido para eu resetar essas coisas. Porque eu consigo ganhar o tanto que eu estou de anjo. Esses cachinhos, pega na cabeça aqui, eu não consigo falar. Já estou aqui no empregar a humanidade, entendeu? Eu já estou com 19 milhões. Clonagem. Rebelião Gumbus. Tá, eu já comprei coisa que eu não tinha comprado. Gumbus é um prato com camarão. É a rebelião do prato do camarão. Você está entendendo? Eu já estou com 10, 7 milhões. Eu estava comprando. Eu acabei de resetar. Não dá para eu sair nem para comer. E eu cheguei no vintilhão. Eu cheguei no vintilhão. Eu cheguei na porra do vintilhão. Reality Donut TV. É um reality show de donuts. Você vê donuts ali, parados. Não sei mais o que eu comprei, não comprei. 1.200. Cavalos também. Caralho. Meu Lava Rápido Jato. Lava cavalos. Lava cavalos. Você tem um cavalinho? Traz. A gente lava o cavalo. E já estou o dobro. Já passou o dobro. Já passou a porra do dobro. 1.300 Lava Rápido Jato. Agora a gente tem instalação na residência. Retome esse liar. A gente instala um Lava Rápido Jato na sua casa. Caralho. O que eu estou fazendo? Eu não consigo mais. 1.200. Segurando nisso. Tudo dobrou. Mas o que liberou do jornal? Não sei. Vamos ver aqui. A gente tem anúncios que falam. O jornal está uma bosta. Está um negócio gigante. Eu não sei. 1.400 donuts. A gente tem um serviço de telefone. Onde pessoas que são viciadas em donuts ligam para tentar sair. Do vício. 2.100 limões. Eu não sei. Mas olha só. Não liberou nada. Caralho. Então vamos lá. 1.400 barquinhos de camarão. Rei dos mares do norte. Eu sou o rei dos mares do norte. Porque eu tenho 1.400 barcos de camarão. Juntamente com 1.600 bancos agora. Que a gente tem agora ilimitado alguma coisa. Alguma coisa. Foda-se o que é. É ilimitado. E já dá para resetar muito. Dá para resetar muito. E eu vou. Resetei. Já resetei. Nem esperei mais nada. Já não tinha isso. Tinha? Não tinha. Wibli blubli delivery. A gente entrega alguma coisa. 1.800. 1.800. A gente tem educação livre de petróleo. Mas aí não vende. Investidores. Já passou. Já passou o tanto que eu tenho. Ah, vamos comprar mais megabucks. 9, 10, 11. Foi. Foi 11. 1.400 pizzarias. Descobrimento da louça funda. Vamos resetar. Já passou o dobro? Beleza, vamos. Já cheguei de novo. 1.500 filmes. Acorde. Acorde. Meu Deus. Vai dar para comprar bastante jornal agora. 1.225 jornais. Anúncio no dinheiro. Acabou. Dinheirinho lá. Vai ter a... Compra pizza. Não, no dinheiro. 1.250 jornais. Anúncio no óleo. 1.275. Ah não, agora é 1.300. 1.300. Invisible hand high five. High five da mão invisível. Mas o que mudou no jornal? Quero saber. Integrou na internet. Agora o jornal também está na internet. Entendeu? E fez vezes. Caralho. Não é tanto quanto o último episódio, mas vezes 7.777, né? Para ficar um pouco melhor. Porque eu acho que o jornal é um dos piores. É, ele está ali na... Na média, ele está melhor que o de baixo. Nossa. Injeção de grana no máximo. Aqui nos upgrades. Vezes 9 tudo. Ai, vai fuder. Vai vir muito anjo. Vamos ver. Calma, vamos ver quantos anjos. Já dá para resetar até. Beleza. Olha aí. Vê. Agora a gente compra esse upgrade. Agora a gente vê de novo. Olha isso. Eu sou só de comprar. É só de comprar. Para dar pena muito anjo. Mas vamos gastar essa grana antes. 1.400 hóqueis. The refs are blind. Tá, alguém é cego. Refs é juiz. Os juízes são cegos. Beleza. Isso dá mais dinheiro. E 2.200 limões. Tá, não veio upgrade. Porque deve ser quebrado agora. É, 1.250. Vamos resetar. Porque puta que pariu. Pariu. Mano, eu não vou conseguir morrer hoje. Não, pera. Estamos aqui com 17 hóquetilhões. Voltei aonde eu tava, basicamente. E já já tenho que resetar de novo. 1.500 rosquinhas. Cofres. Pra donuts. 1.700 bancos. Meu Deus do céu. Mais como milhas justas. 1.900 óleos. Petróleos. Crude. E Steel King. O prato fundo 9. Não sei o que é. Vamos comprar. E um molinho. Bom pra caneca. Você pega a caneca ali. Isso é um molinho bom. Você coloca ali. Não sei por que custa isso. E 1.500 barcos de camarões. Né. Crustácio. Acrescimento do crustácio. E alguém me mata. Será que eu reseto? Não, não vou resetar. Hoje não. Hoje não. Eu quero dormir. Um triadepos. É muito dinheiro. 22 zilhões. Eu acabei parando a outra parte. Porque senão eu não viveria mais. Já não vivo. Desde a parte anterior até essa. Deu uma atualização aqui no Adventure Capitalist. Eu não sei muito bem o que mudou. Mas o mais importante. Investidores. Eu não sei por que agora tá laranjinha. Tá. É... Vamos... Eu tenho 7 octilhões. E se eu resetar eu tenho 2 nonalhões. Isso é... Às vezes... É... Muito. Não. Pra falar mais exato. É tipo... Pra caral... Algo que dá um soco... Calma. Calma. Mudou principalmente umas coisas na lua. A gente já vai pra lá. Vamos só aqui. 1.300... 2.300... Limonadas. Que aí sim agora vai liberar alguma coisa. Aromaterapia. Limãozinho. Cheirinho. Terapia. Fica bem. Eu tô precisando disso. 1.600 cineminhas. Esse jogo tem você. É... Deve ser alguma... Alguma frase de algum filme. 1.500 hóqueis. É... Skates de foguete. Deve ser tipo patins de foguete. É pra deixar mais... 2.000 plataformas... 2.000 plataformas de petróleo finalmente. É... 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 Petróleo. É oleoso. É... Deve ser isso. 1.800 banquinhos. Por favor assine aqui. 1.500 pizzarias. Bomba de massa de pizza. E por último. 1.400 lava jato rápidos. Lavadores que estão num carro. Acho que é isso. Eu não tenho a mínima ideia. Dá... O jornalzinho ainda dá. De 5... Ah não. É só de 50 e 50 agora o jornal, né? 1.350. Bribbs. O que é Bribbs? Alguma coisa de limão. Suborno. Suborno de limão. Eita caralho. E é isso. Acabou o dinheiro. Não dá pra gastar com mais nada. Que dê um upgrade. Vamos resetar. 2 nonalhões. Reseta. Já fiz tudo que eu tinha que fazer na terra. Eita caralho. Aqui mudou muita coisa. Não muita coisa, mas tem mais managers pelo que tava escrito. É. Mais ou menos o que tava. Eita cacete. Mais ou menos o que tava na terra, né? De mostrar quanto por segundo e deixar mais barato. Aqui na lua também tem agora. Eita porra. Já dá pra resetar. Ah, mudou um simbolozinho. Ah, uma lua cortada. Que bonito. E começando pelos cloninhos. Cloninhos 480. Em casa um clone. Roma clone. Ah, Roma alone. Roma clone. Ah, esqueceram de mim. Lobisomens. Bundo de dentistry. Ah, dentistry. É dentista. Então é pra deixar os lobisomens ali com uma mordida. Bem tirar, matar. E os bares de oxigênio. Vai chegar agora. Não, é tudo quebrado. Não esquecer que burro é quebrar tudo errado. Bar. O brilho da lua brilhante. É, acabou o dinheiro. Vamos lá. Aqui em investidores. Vamos dar aquela resetadinha. Muito bom. Isso aqui não é nada demais, né? A gente já viu muito pior, vamos dizer assim, na terra. Meus cloninhos já estão de volta juntamente com o anjo no céu. E já temos o laser gigante. Pronto. Tá muito mais rápido do que nunca. Terrinha. Vamos ver quanto tá aqui. Eita porra. Já tinha em 22 horas. Agora 6 minutos. E vai dar pra comprar os 1.400 jornais agora. Porque antes eu não conseguia. Mas agora já que tá rápido pra caralho. Vai dar pra comprar. 1.400 jornais. Capitão capitalismo. Uau. Mas eu quero saber qual é o nome do jornal. Suborno de lava rápido. Agora é tudo por baixo. Já passou. E dobrou agora. Eita cacete. Com 23.000 jornais. Com 23.000 jornais. A gente vai ter um upgrade de tudo vezes 11. Aí fudeu. Aí fudeu muito. Gente do céu. É sério. Isso vai fuder muito. Eu vou clicar. Só vamos ver. Vê agora. Olha isso. Tá rápido. Tá muito rápido. Olha o numerinho em cima também. Nossa. Vai ter que olhar em várias coisas agora. Presta atenção. Comprei. Olha isso. Olha isso. Eu vou conseguir o 23.000 jornais rapidamente. E olha como tá subindo isso aí agora. Agora é só. É complicado o negócio aqui. É difícil. 1.600 rosquinhas. Dano antes que se regeneram. Porra. Não. Isso. Eu sempre pensei quando eu tava comendo salgadinho. Imagina um pacote de salgadinho. O que você comprou. Ele nunca acaba. Eu sempre pensei isso. Eu não sei porquê. Mas eu pensava muito. Nossa. Imagina esse pacotinho aqui. Eu não sei. Mas quando eu chegar no final dele. Eu fecho. Quando eu abro de novo. Tem mais. Esquece isso. 2.400 limões. Não vai fazer nada. 1.600 barquinhos de camarão. Porque camarão é foda. Cobbs. X. Nuclear X. Cobbs. Deve ser algum prato. Só que nuclear. Então é muito. Dá pra resetar pra caralho. Mas vamos comprar agora. 1.700 cineminha. Só pra fechar essa aqui. Mas não é um jogo. Tá completando uma coisa na outra. Começou aqui ó. Acorde. Esse game. Esse jogo é pra você. Mas não é um jogo. Eu não vou ver o 1.800. Eu não vou ver o 1.800. É um negocinho completinho. Vamos resetar que já tá na hora. Bateu aqui. 2 minutos. Mais uns megabucks aqui. Beleza. 14. 2.100. Plataformas de petróleo. Não é mais. A partir de 2.000 não é de 100 em 100. Eita porra. Já passou também aqui usando. Eita porra. Tem upgrade novo. Eita porra. Fala ali que nem um pirata. Vai deixar vezes 3 o nosso barquinho aqui de banquinhos aqui. 1.900. Bancos. Mega. Ah. Vai ser pesquisa do megabuck. Que a gente não sabe ainda o que que funciona. Acabei de comprar um monte de upgrade de uma vez dos clones. Pera aí. George Clooney. Com 100 clones. George Clooney. Clooney. 120 em cursão da recursão. 240. Garantia que não vai ter uma traição. Que deve ser dos clones. Trair. Alguma coisa assim. E 360. O embarcamento fresco do Sam. Mas antes aqui. 1.500 carinchos. Bolhas. É. Só com 1.500 lava rápidos você tem bolhas. E upgrade de... Ok. Trilha sonora de chute. Não sei. Kicking. Deve ser tipo. Kicking deve ser foda. Uma trilha sonora foda. Vamos resetar que já passou da hora. 1.600 hóqueis. Mano. Tá ficando. Agora tá começando a dar uma demorada. Tá bom. Não tá demorando tanto assim. Mas 1.600 hóqueis aqui. Libera os leões. Tomara que sejam leões reais. Um 24 trilhão vai ter alguma coisa. Vai ter o... Seu corpo está pronto. Your body is ready. Que vai fazer tudo vezes três. Aí vai foder muito mais. Tipo. Se tá começando a dar uma demorada assim. Pra eu conseguir ficar resetando. Não vai demorar mais. Porque vai ser tudo vezes treze. Mas vamos lá com 1.450 jornais. Agora é o porno das pizzas. Super... Pizza. Por parte dos passos. Topps. 24 trilhão. 24 trilhão. Não sei como fala. Topps. Hã? Que? Eita po... Nossa... Ai fodeu. Meu corpo está pronto. Meu corpo está pronto. Fodeu muito. Fodeu muito. Fodeu muito. Olha isso aí subindo. 2.500 limonadas. Lançamento do iLemon. É um novo celular que vocês podem comprar. Você é... Vem do limão. Barraquinha de limão. Tem o aplicativo do Deus Limão. Da religião. E já dá pra resetar. Porque já tá vezes três. Tá vezes três essa porra. Vezes quatro. Quase vezes cinco. Eu só pisquei. Eu pisquei. Não. Não pisquei. Mas antes de resetar. 1.600 pizzarias. Pizza Put. Ah. Tipo. É o Put é... Golf. Aquele gol. Ou uma referência a Pizza Hut. Que é boa pizza. Mas agora sim. Vamos resetar. Vezes cinco. Quase vezes seis já. 10. 20 quadrilhões. Temos aqui. Craspandering. Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Juro que eu não sei. Ah. Já passou. É. Babei. Ah. Vamos saber. Vamos saber. Já dá pra comprar 1.700. 1.800. Vamos ver a próxima. Parte da frase. Próximo episódio. De Adventure Capitalist. Eu acabei gravando tudo isso em dois. Duas partes só. Esse episódio. Porque eu acabei resentando. Pra cacete. Nesses dois. Nessas duas partes. Não parava de resetar. Porque tá passando muito rápido agora. O jogo. Por causa desses vezes 13. Vezes 10. Vezes 11. Acabava vindo muito anjo. Mas espero que vocês tenham curtido. Porque eu gosto bastante dessa série. Muito obrigado. Pela sua avaliação nesse vídeo. Que ajuda muito aqui. Se inscreva no canal também. Caso você não seja inscrito. Pra receber os novos vídeos. A playlist toda. Vai estar aí na descrição. Caso você queira acompanhar os outros episódios anteriores. Acesse o canal. Pra ver os outros vídeos. Muito obrigado a todos. E fui. Essa música é muito boa. Tchau.